A Comissão Permanente dos Direitos da Criança e Adolescente analisou de forma favorável o projeto do vereador Gilvan Passos, do PSD, sobre a criação da campanha Check-Up Criança. O presidente da comissão, o vereador Geraldo Celestino, do PSC, explica. É um projeto muito importante, tem um longo alcance social e ele sugere aí crianças de 5 a 8 anos, né, com questão de psicólogo, oftalmo, é isso, né, que nós acabamos de discutir, isso é muito importante e como a Secretaria de Educação nós já temos uma estrutura nesse sentido, que atende as crianças aí do ensino fundamental e do ensino infantil, então eu sugeri que a comissão fizesse uma emenda, tá, passando a responsabilidade aí para a Secretaria de Educação e a maioria das famílias não tem condições de procurar um oftalmo, às vezes crianças com problema de visão, é, ou precisam de psicólogos, então principalmente as famílias de baixa renda necessitam desse serviço, então o projeto é muito importante para o nosso município. Obrigado.